RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer algumas manipulações algébricas que nos ajudam a resolver uma derivada. Nós temos aqui as fórmulas de algumas derivadas. Se você não lembra de uma delas, eu sugiro que você dê uma revisada nesses conteúdos. Eu posso até relembrar aqui, esta primeira é a regra da potência, ou seja, quando queremos derivar em relação a x algo elevado a uma potência, nós pegamos este expoente e jogamos para a frente do x, ficando com ele aqui, e elevamos este x a . Esta regra é muito utilizada principalmente quando queremos derivar polinômios. E esta segunda é a regra do produto para derivadas, ou seja, a derivada em relação a x de f vezes g é igual à derivada da primeira função, que é f vezes g, mais f vezes a derivada da segunda função, que é g . essa terceira é a regra do quociente, que diz que a derivada em relação a x de f dividido por g é igual à derivada da função que está no numerador, vezes a função que está no denominador, menos a função que está no numerador, vezes a derivada da função que está no denominador. e nós dividimos isso pela função que está no denominador elevando ao quadrado. Se você perceber, isso é quase a mesma coisa que está aqui. A diferença está no sinal e também no quociente, nós temos uma outra função dividindo aqui. Mas, claro, dependendo da função que você tem aqui, você pode até invertê-la, transformando em um produto, e assim fica mais fácil de se calcular. E, por fim, nós temos a regra da cadeia. Então, se você não lembra de uma dessas regras, eu sugiro que você dê uma revisada, porque o que vamos fazer nessa aula é tentar achar estratégias a fim de facilitá-las. Ok. Vamos dizer que nós temos aqui a derivada em relação a x de x² mais x menos 2, dividido por x menos 1. E aí eu te pergunto, quais dessas regras nós podemos utilizar para resolver essa derivada? Intuitivamente, você pode estar pensando, espera aí, aqui eu tenho duas funções que estão se dividindo. Eu tenho essa função f e tenho uma outra função que eu posso chamar de g . O que significa que podemos utilizar a regra do quociente. Sim, eu até posso. Eu poderia aplicar essa fórmula aqui na minha derivada e encontraríamos a resposta correta. Mas, dessa forma, isso ia demorar muito. O que nós podemos fazer inicialmente é simplificar essa expressão. E o que podemos fazer? Simples, nós podemos fatorar o polinômio x² mais x menos 2, escrevendo-o como x mais 2, que multiplica x menos 1. E, com isso, nós podemos cancelar esse x menos 1 com esse x menos 1, ficando com a derivada em relação a x de x mais 2. E, agora, é muito mais fácil derivar essa função. Nós não precisamos mais utilizar a regra do quociente. Ou seja, basta derivar x, que é igual a 1, mais a derivada de 2, que é zero, ficando apenas com 1. Basicamente, só foi necessário derivar esse x utilizando a regra da potência. É muito mais fácil do que utilizar essa regra do quociente, não é? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos dizer que nós temos aqui a derivada em relação a x da função x² mais 2x menos 5 dividido por x. De novo, você pode usar a regra do quociente. Mas será que existe alguma manipulação algébrica que podemos fazer aqui de modo que fique mais fácil? Sim. O que você pode fazer é inverter esse x. E, com isso, essa expressão pode ser reescrita como x² mais 2x menos 5, que multiplica x⁻¹. E aí, você pode até utilizar a regra do produto aqui. Mas tem uma simplificação ainda melhor. O que você pode fazer é aplicar a distributiva aqui. E aí, vamos ter x⁻¹, que multiplica x², vai ser igual a x. E x⁻¹ vezes 2x vai ser igual a 2. E x⁻¹ vezes menos 5 vai ser igual a menos 5 vezes x⁻¹. Mas, claro, ao invés de inverter o x, você poderia pegar cada um desses termos e dividir pelo x ficando com isso aqui. Ou seja, x² dividido por x dá x. 2x dividido por x dá 2. E menos 5 dividido por x daria menos 5 dividido por x. E aí sim, nós invertemos ficando com isso aqui. E agora sim, determinar essa derivada fica muito mais fácil do que utilizar a regra do quociente ou a regra da potência. Como isso aqui é uma expressão polinomial, nós podemos derivar cada uma dessas partes individualmente. E derivando, nós vamos ter que a derivada de x é 1, a derivada de 2 vai ser zero. E nessa parte, nós podemos aplicar a regra da potência. Esse expoente, que é o menos 1, vem para frente multiplicando o menos 5. E aí, vamos ficar com mais 5 vezes x elevado a menos 1, menos 1, que vai dar menos 2. E essa é a importância de simplificar as coisas. Você ganha muito tempo na hora de resolver uma derivada. Vamos ver mais alguns exemplos? Deixe-me apagar isso aqui. E vamos dizer que eu tenho aqui a derivada em relação a x de √x sobre x². E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Então, vamos lá. De cara, você olha para essa expressão e pensa, eu posso utilizar a regra do quociente, não é? Sim, você pode, mas vai dar muito trabalho. O ideal seria você reescrever essa expressão aqui, invertendo esse x², ficando com x⁻², que multiplica a √x. Aí, é só utilizar a regra do produto aqui, não é? Mas eu acho que ainda podemos simplificar um pouco mais. Note que temos uma raiz quadrada. E isso significa que podemos reescrever como x⁻², que multiplica x½. Ou seja, eu reescrevi a raiz quadrada. E agora, nós temos uma multiplicação de potências com a mesma base. O que significa que nós devemos repetir a base e somar os expoentes. e menos 2 mais 1⁄2 é igual a menos 3⁄2. E agora sim, podemos resolver a derivada em relação a x dessa expressão. E olhando para ela, nós podemos utilizar a regra da potência. E aí, vamos ficar com esse 3⁄2 vindo para frente, multiplicando o x, ou seja, menos 3⁄2 que multiplica x. E pegamos esse expoente e subtraímos de 1, ficando com menos 5⁄2. Ou seja, antes de começar resolvendo alguma derivada utilizando uma dessas regras, o ideal é ver se tem alguma simplificação. Ou seja, se podemos fatorar algo, se podemos fazer uma simplificação trigonométrica, algo que vai tornar as coisas menos complicadas. A dica que eu te dou é, sempre que for fazer um exercício ou uma prova, principalmente quando estiver utilizando a regra do quociente, dê uma respirada e veja se tem como simplificar as coisas. Por fim, vamos fazer um último exemplo, que é resolver a derivada em relação a x de 1 sobre 2x menos 5. De novo, nós podemos utilizar a regra do quociente, mas será que nós podemos simplificar a expressão? Sim, o que nós podemos fazer é reescrever isso aqui invertendo, ou seja, colocar a derivada em relação a x, escrevendo a função como 2x menos 5 elevado a menos 1. E nessa parte, você pode utilizar uma combinação da regra da potência e da regra da cadeia. Ou seja, você tem uma função aqui externa e tem essa função aqui que é interna. E aplicando a regra da cadeia, você deve derivar a função de fora colocando a função de dentro, e derivando a função de fora, esse menos 1 vem para frente multiplicando a expressão. Então, vamos ficar com menos, que multiplica 2x menos 5 elevado a menos 2. Isso porque eu fiz menos 1 menos 1, que é a regra da potência, e nós devemos multiplicar pela derivada da função interna, ou seja, multiplicar pela derivada dessa função. e a derivada de 2x vai ser 2, e a derivada de menos 5 é zero. Então, multiplicamos por 2, e você pode até multiplicar esse 2 pelo sinal negativo e ajeitar isso aqui um pouco mais, né? Mas daria muito mais trabalho se você utilizasse a regra do quociente. Eu tinha até falado que era o último exemplo, mas eu vou colocar mais um aqui. Eu juro que é o último, tá? Vamos fazer aqui a derivada em relação a x de 2x mais 1 ao quadrado. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Nesse caso, você pode utilizar a regra da cadeia, ou seja, nós derivamos a função externa, pegando esse 2 e jogando para frente da função. Então, vamos ficar com 2 que multiplica 2x mais 1 elevado a 1. Ou seja, eu fiz essa parte da regra da cadeia combinada com a regra da potência. E multiplicamos isso pela derivada da função interna, que, nesse caso, é a derivada de 2x mais 1. e a derivada disso vai ser 2, então, vezes 2. E se multiplicarmos 2 vezes 2, vai ser igual a 4. Então, 4 vezes 2x mais 1. E podemos aplicar a distributiva aqui, ficando com 8x mais 4. E essa é uma maneira de resolver isso, mas existem outras. Uma delas é expandir essa expressão utilizando produtos notáveis. E aí vamos ter a derivada em relação a x disso aqui ao quadrado, que pode ser resolvido com um produto notável, ou seja, o quadrado do primeiro termo, que vai dar 4x², mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que vai dar 4x, mais o segundo ao quadrado, que vai ser igual a 1. Agora sim, você tem essa expressão, e você pode utilizar a regra da potência para resolvê-la. Se você fizer isso, você vai ter esse mesmo resultado. Então, de novo, a minha dica é, assim que for resolver uma derivada, dá uma respirada, olha com calma, veja se você não pode fazer alguma manipulação para tornar a resolução mais fácil, principalmente quando estamos utilizando a regra do quociente. Mas eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!